Música Vai, se movimente! Quem é o senhor, traidor? Querem me matar? Você me dá o direito de me defender? O senhor é o líder dessa tribo? E vai conseguir me retribuir quando ficar sabendo do meu feito? Eu não sou um traidor. Eu sei que não era isso que o senhor queria ouvir, mas é a verdade. Os seus conselheiros se recusam a lutar de uma maneira inteligente para conseguir as terras que tanto dizem querer. Eu fui atrás da minha maneira e consegui tudo do meu jeito que vocês não conseguiram. Calma, calma. Espere, deixa eu terminar. O senhor conhece a bela filha do governador de Hebron? Não. Do Hanassun? E eu a conheci quando eu estava cavalgando em uma das minhas missões de espionagem. E acabei livrando ela de uma besta fera. E ela acabou se apaixonando primeiramente por Zeus, depois por mim. Essa é a questão, senhor. Agora eu tenho livre acesso ao palácio de Hebron. Se os senhores e seus soldados tiverem paciência em me ouvirem, talvez Hebron será nossa. Caso contrário, se atacarmos a cidade agora, todos morrerão. Não falo isso para assustá-los. E sim, porque será um massacre. Confie em mim. E terás o governador como seu aliado? Eu direi a hora certa de atacarmos.